Muito bem, agora o SBT Esporte, Débora de Oliveira e Jeremias Werneck. Um beijo a todos e até segunda-feira. Repercutindo ainda, né, André? Essas cenas lamentáveis. Jeremias também tá aqui pra gente opinar sobre isso. É um louvor. Porque a gente acaba se envergonhando. A gente vê tanto torcedor que passa o tempo se mobilizando pra ir lá, pra vibrar, pra torcer, né? Pra sentir o calor de uma partida como essa. E aí tem outros que acabam manchando a imagem de todos esses, né, Jeremias? Porque não sabem se comportar, não tem postura. São da bagaceira, como eu digo. 11 jogos. 11 anos, André. Faz 11 anos que eu vi uma cena parecida com essa. Numa semifinal de Libertadores, no estádio do Grêmio. Era estádio olímpico. O estádio ficou abarrotado e as pessoas começaram a invadir. A Brigada usou garras lacrimogênicas. Na época eu estava cobrindo o jogo pela Rádio Guaíba e eu me lembro de cenas assim, tentativa de vazar no estado. Mas, gente, 11 anos depois e um equipamento como esse, Arena, com uma sociedade de propósito específico que é a Arena Porto Alegrense, pra cuidar, pra ter steward, 11 anos depois acontecer a mesma coisa? Não dá. Eu fico envergonhada, André, Jeremias e quem está em casa nos acompanhando, eu fico envergonhada porque eu vejo essas pessoas ali que estão trabalhando. E são pessoas que a gente pode considerar da família, né? A gente vê eles muitas vezes lá no estádio, convive muito com eles. Olha essa cena mesmo. Você vê que é um senhor de idade, gente. Uma avóadora. Sabe, eles nem pensam, olha esse ali, olha o jeito que ele está tentando passar, ele está quase morrendo ali na catraca, está apertado na catraca. E a hora que a senhora vai pro chão, ó. Que quer passar a catraca, mas está gordinho e não consegue passar ali, entendeu? A senhora que estava entrando ali, com o ingresso dela, acabou caindo na grade por causa desses arruaceiros. E eu concordo com o que o André disse antes. É muito curioso, muito curioso. Dentro do estádio não pode vender bebida alcoólica. Agora, a 50 metros pra fora do portão, tem menor vendendo bebida alcoólica. E desde as 8 da manhã. Aí é muito engraçado. Não, e a churrascada com bebida, desde cedo. Desde cedo. E aí, será que ninguém viu da administração, do Grêmio? Sabia que de noite ia ser um problema, né? Na hora da entrada. Já não é a primeira vez que isso acontece e não fazia 11 anos também que acontecia. Já aconteceu em alguns outros jogos, mas sempre esses jogos mais importantes que faltam ingresso, que não tem ingresso pra todo mundo. No Beira Rio tentaram invadir também, né? Contra o Flamengo na Libertadores. Contra o mesmo Flamengo tentaram invadir. Tchau, gente. Tchau, André. E a gente espera que essa cena não se repita. Ela é por meia dúzia de gente, né? Os arruaceiros ali, os que fazem essas coisas, que não tem a menor vergonha, né? De se olhar no espelho depois. Mas ela acaba manchando a imagem de todos os torcedores. Os corretos, os que compram o ingresso, os que passam corretamente, respeitando quem trabalha na catraca. Os que veem os funcionários ali como profissionais, que estão ali exercendo apenas o trabalho deles e que, portanto, precisam ser respeitados. Então eu acho bom esse pessoal botar um pouquinho do peso na consciência. E 8 a 10 jogos indo lá na delegacia, se apresentar ainda é pouco. Esses arruaceiros, eles precisam de uma punição que seja exemplar. E que eles tenham medo. E que eles tenham respeito. E que se não aprenderam isso na casa deles, no círculo de amizade deles, nas pessoas com as quais eles convivem, eles têm que aprender na marra, na lei. Entendeu? Porque chega de a gente poder ter que mostrar esse tipo de coisa. Num jogo que era pra ser festivo. Num jogo que era pra ser um orgulho pros tricolores. A gente tá aqui repercutindo cenas lamentáveis como essa. Com pessoas que estão vestindo a camisa do clube. Que estão usando o azul, preto e branco da torcida. E que estão ali denegrindo, inclusive, o ir e vir de torcedores. Que pagaram, que compraram o ingresso. Que estão ali com a família. Que estão indo ao jogo de forma decente. Então que isso sirva de lição e que tenha punição. Porque senão não adianta nada. Eles vão lá e fazem de novo porque se acham machões e bons. Deu. Vamos em frente. Vamos em frente. E tu também não me incomoda. Que hoje eu não tô boa. Tá? Deixa eu dar um oizinho pra quem tá em casa. Desejar boas-vindas. Aqui é o nosso campeão. Aqui a bola rola certinha, Jeremias. Eu não vou falar, mas vamos ficar quietinho. Aqui, Jeremias, o torcedor vai ao jogo com o ingresso na mão, Jeremias. Ele senta bonitinho no melhor lugar do estádio. E ainda, quer mais que isso? Ele brinca com a gente, ele se diverte no nosso chute a gol. Que é assim que tem que ser. E eu acho que hoje tu tá bonzinho, tu vai ajudar, né? Vou. Então assim, ó. Quem ligar primeiro, 3230-5244, vai ao jogo amanhã. Tô até cansada. Dá uma respirada, dá uma respirada. Toma um fôlego. O final de semana é de rodada do Campeonato Brasileiro. O Inter visita o Cruzeiro e o Grêmio recebe o Corinthians. Uma chance pra dupla melhorar em relação aos últimos dias, né? Mas os dois entram em campo com treinadores em lados cada vez mais opostos. O Daíro pressionado e o Renato intocável, como sempre. Semanas difíceis pra dupla Grenal. Mas é o Colorado que tem sofrido mais. Desde a derrota para o Atlético na decisão da Copa do Brasil, o Al é um só e fica cada vez maior. Mesmo sendo um dos treinadores mais longevos do futebol brasileiro, o Dair Helman convive com as sombras. Uma crítica pesada. Ele tá botando umas peças no time que não tá jogando, não dá mais. Ah, tá. Eu não faço as coisas por acaso. Eu trabalho, eu treino. E aí, em algum momento dentro do jogo, se a torcida se achar no direito, ou achar que tem que vaiar, que ela faça a sua manifestação. No Grêmio, o cenário é muito diferente. O time foi dominado pelo Flamengo na semifinal da Libertadores. Mas Renato segue intocável. Ele pode bancar, né? Porque o cara tem moral, 13 anos seguidos na semifinal. Olha aqui, que obviedade. A gangorra. A diferença é tão grande que Renato Portaluppi atua até como um porta-voz dos técnicos. Eu entendo o lado do clube também. Eu entendo o lado do torcedor. Mas vai saber, né? Será que sempre o treinador que é o culpado? Renato e Odair têm uma coisa óbvia em comum. Eles precisam continuar. Eu sou uma que penso que tem que continuar mesmo. O Odair não é o único culpado. Sempre o treinador é o grande culpado pelas coisas que acontecem. Tudo bem, ele tá aos poucos mudando o time. Amanhã contra o Cruzeiro já vai mudar um pouco também, né, Odair? Mas também não pode ser o vilão grande da história. Tem gente que vai continuar, quer ver? Ô, 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 Jeremias, tu que é bem chiqueirinho, tu ficou desesperado, né? Porque o Grêmio colocou esse tweet agora há pouco nas redes sociais, ó. Só um emojizinho ali de uma canetinha. Jeremias já se coçou todo, né? Que ele é o nosso Léon Lobo, que o nosso Léo Dias foi focalizando do caminho. Vamos devagar, vamos devagar. E aí ele ficou, ai meu Deus, o que significa essa canetinha? O que significa essa canetinha? O que é a canetinha, Jeremias? Cebolinha e Everton, o Cebolinha e o Alisson renovaram. Não deixa confuso, né? Ué, mas é que tu que tá falando. É o Cebolinha e o Everton. 2023, contrato novo pro Everton e pro Alisson. O Grêmio já, pum. Alô, Cebolinha, a gente tinha falado aqui esses dias que tu ia renovar. Então é o seguinte, Cebolinha, já sabe, tá com bufunfa mais, né? Renovou, ganhou aumento. Significa que a gente vai ganhar presente dele. Tomara. Agora é o seguinte, o Grêmio tá fazendo aí, tá renovando com dois titulares. O Alisson voltou a ser titular e muito decisivo. O que o Grêmio tá fazendo? O Grêmio tá garantindo um jogador que está crescendo dentro do time. Porque o que que aconteceria? Contrato até 2022, o Alisson tá derretendo. Chega no final do ano, recebe uma proposta. Que pode até não ser tão grande pro Grêmio, mas pra ele, no salário, seria boa. Então o Grêmio agora tá se antecipando a isso. E o Everton, bom, o Everton, todo mundo já sabe, tá na boca do povo. E tá sabendo que o Danilo vai renovar nosso contrato também, Jeremias. Opa! Opa! Ó, tá de nível amanhã, tá de bom amor. O presente é nosso. O presente é nosso. Acho que ele podia renovar, né? Boa notícia. Boa notícia. Gente, uma das grandes lições que nós aprendemos na vida é que é preciso investir com segurança pra garantir um futuro tranquilo. E assim poder aproveitar cada conquista. E nessa hora, a gente lembra que uma das possibilidades são os consórcios. E se você pesquisar, vai descobrir que consórcio é, na verdade, uma reunião de pessoas em um grupo com o mesmo objetivo, que é adquirir um bem. Simples assim. E se tudo for administrado por uma empresa sólida, como o consórcio Servopa, que cobra apenas uma taxa fixa de administração do grupo, que é infinitamente menor do que as bancárias, você ainda vai economizar com segurança. Em grupo é mais fácil conquistar e com o consórcio Servopa, é a tua vez de conquistar. E agora pra Rede H-Farma de farmácias, que cuida com o coração... Deixa eu mandar o coração pra Jennifer. Tá de aniversário hoje. É filha da Ana aqui. 14 anos, gremista. Ô, Jennifer. Jennifer. O nome dela é... Não, não faz isso. Pô, pra que fazer isso? Mas era música? Todo mundo já deve fazer essa brincadeira com ela. Beijo, Jennifer. Mas agora eu quero falar com a Aline. Oi, Aline. Oi, tudo bem? Tudo. Tu fala de onde? Eldorado. Eldorado. Bem pertinho. Ô, Aline, ano passado, o Grêmio venceu o Corinthians por 1x0 no Brasileiro, aqui em Porto Alegre. O Jeremias vai te dar uma pista de quem fez o gol, tá? E assim, eu quero ver se tu acerta. Vamos lá. Oi, Débora, desculpa, não consegui te ouvir. Quem fez o gol do Grêmio 1x0 ano passado contra o Corinthians na arena? Ó, a dica. Quem fez o gol contra o Corinthians na arena? É. Ah, deixa eu ver. Ele já jogou no Grêmio, mas agora ele já foi embora. Ele já foi... Ô, Débora, eu não tô conseguindo te entender. O celular do... O meu celular tá muito ruim. Ele já... Já... Oi, eu não tô conseguindo te ouvir. Ah, Aline, então eu não posso te ajudar, meu amor. Era o Jael, meu Deus do céu. Sabe que o Jael, ele tem um problema sério com essa comemoração com um outro jogador, né? Jael. Que é o Gabigol, que fica imitando ele. E eu quero te dizer que o Gabigol anda rondando o terreno aqui. Olha o que ele mandou pro Luca Moura, nosso amiguinho tricolor. Ali, ó. Será que o Luca Moura trocou de time? A gente responde o seguinte. Você aí que viu o Luca Moura, nosso amiguinho, apaixonado pelo Cebolinha, filho do Léo Moura, com a camisa do Flamengo, presente do Gabigol, não se engane, o pequeno não trocou de time, não, gente. Olha o recado que ele mandou pro artilheiro rubro-negro. Eu sou o Gabigol, eu sou o Glêmio. Eu sou o Gabigol, eu sou o Glêmio. Ah, isso não tem que pegar, ia por parte. Beijo. Valeu pela camisa, mas eu sou o Glêmio. Eu sou o Glêmio. Não, e ele sabe direitinho fazer a comemoração do Gabigol, né? Beijo, gente. Bom fim de semana pra você. Segunda a gente se encontra, se comportem.